A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Estão abertas até 16 de janeiro de 2019 as candidaturas para o Prémio da União Europeia para Mulheres Inovadoras. O prémio está aberto em toda a União e países associados ao Horizonte 2020 para mulheres que fundaram ou cofundaram a sua empresa, existente e ativa, antes de 1 de janeiro de 2017. Esta sexta edição atribuirá três prémios de 100 mil euros na categoria principal Mulheres Inovadoras. Um prémio especial de 50 mil euros será atribuído a uma inovadora em ascensão, uma empresária excepcional em início de carreira com 35 anos ou menos. A Comissão Europeia criou, em 2011, este prémio para aumentar a consciencialização pública sobre esta questão e para encorajar mulheres inovadoras a explorar oportunidades comerciais e de negócio e a tornarem-se empreendedoras. Mais informações podem ser consultadas no sítio web da Comissão Europeia.